Gente, o Ministério da Previdência Social acaba de publicar uma portaria regulamentando o reajuste, ou seja, o aumento das aposentadorias e pensões do INSS. Somente para registrarmos, nós publicamos um vídeo aqui tratando do aumento, bem como o teto da Previdência Social das aposentadorias para o ano de 2024. Eu vou mostrar para vocês aí a portaria publicada pelo Ministério da Previdência Social, portaria número 2, trata-se de uma portaria interministerial que trata do reajuste dos benefícios do INSS. Com isso, nós tivemos, conforme vocês podem comprovar aqui, um aumento de 3,71%. O teto da Previdência Social vai para R$ 7.786,00 no ano de 2024. E o salário mínimo também está aqui regulamentado. O salário mínimo já, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, passa a valer com um novo valor, que é de R$ 1.412,00. Eu fiz um resumo de tudo isso e disponibilizei lá em nosso blog para aqueles que tiverem interesse em verificar. Uma informação importante, gente, que eu quero explicar para vocês é isso aqui, está vendo? O benefício devido aos seringueiros e seus dependentes passa a valer também com um novo valor de até R$ 2.824,00. Terá o valor igual de R$ 2.824,00. Esse benefício está lá regulamentado na Lei nº 7.986, de R$ 1.989,00. Aqui tem mais algumas informações, é uma portaria um pouco longa, traz também os novos tetos da Previdência Social, com base no aumento do salário mínimo, bem como o fator de reajuste dos benefícios concedidos de acordo com as respectivas datas de início. Por quê? Quanto mais cedo o benefício concedido, maior será o valor, evidentemente. Aqui temos a tabela de contribuição, conforme vocês podem comprovar aí na tela do seu benefício. E para você contribuir, né? Contribuir com base no salário mínimo, R$ 7,5,00. Acima de um salário mínimo, até R$ 2.666,00, 9%, até R$ 4.012,00, e até o teto, que é R$ 7.786,02, 14%. Isso aqui é a alíquota de contribuição, de recolhimentos para o INSS. Agora me diga aí se vocês entenderam tudo que eu expliquei até aqui. Não esqueçam de seguir o nosso perfil. Compartilhe a informação, que é boa, e sigam o nosso perfil aqui na rede social para que todos tomem conhecimento dessa informação. Não vai ter edição, o vídeo vai a si mesmo, beleza? Vou deixar também um resumo de todas essas informações na descrição. Aí tem um link, mas se você não achar, basta procurar por VS Previdenciário. Forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Vamos lá, gente!